Já chega de viver tentando disfarçar Eu sei que pra você as coisas não convêm O teu sorriso está diferente Não se passa de inocente Problemas todo mundo tem Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus o Rei da Glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica acordando noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as façãs do seu pedido Eu estou aqui agora Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Sou o único no mundo Acordado noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as façãs do seu pedido Eu estou aqui agora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as façãs do seu pedido Eu estou aqui agora Eu estou aqui agora Sou Jesus o Rei da Glória Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu sou o teu descanso, o teu abrigo